Música Oi princesas e meninos também, iniciando mais um vídeo aqui no canal gente esse vídeo aqui vai ter muita coisa, organização, faxina, decoração, novidades muita coisa pra acontecer gente e a novidade que vai ter é que eu vou retirar a minha lava-louça de cima da bancada tá porque pra quem não me segue aqui eu adquiri uma lava-louça faz pouco tempo e ela é uma lava-louça de bancada, então por isso que ela estava em cima na bancada mas gente eu vou aí embutir a lava-louça já estou mega ansiosa pra ver aí como vai ficar o resultado da lava-louça embutida tenho certeza que vai ficar ainda mais bonita e mais prática pra mim no dia a dia gente, porque quem me acompanha aqui viu né como estava o espaço onde eu coloquei a lava-louça dava pra usar? Dava gente, mas não por muito tempo porque ocupava muito espaço ali né mas conseguimos aí uma solução junto com o profissional e tenho certeza que vai ficar legal gente já quero logo ver como vai ficar depois a minha cozinha com a lava-louça embutida, tudo certinho então fica aqui no vídeo pra você não perder aí o resultado e você que tem curiosidade de saber ou de repente está procurando saber como que instala uma lava-louça sem você ter deixado a instalação própria hidráulica né pra uma lava-louça é nesse vídeo que você tem que ficar amiga porque eu vou mostrar tudinho todas as peças que foi utilizada como que a gente instalou passo a passo tá bom? e o passo a passo vai ser tanto pra instalar uma lava-louça na bancada ou a lava-louça embutida tá bom? com todas essas peças você consegue fazer essa instalação das duas formas ou em cima da bancada ou embutida tá bom? então espero que vocês gostem e te convido a se inscrever aqui no canal minha amiga aqui tem vídeo de faxina, comprinhas, achadinhos e muito mais nessa cozinha rosa fofa e na casinha toda fofa então venha fazer parte você também tá bom? deixa aquele like carimbado porque amiga que amiga carimba o like antes do vídeo começar então simbora amiga pras novidades, pra organização então vamos lá! tchau! 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 Aqui nós retiramos a pia pra poder aí ficar melhor pra mim poder gravar pra vocês E vocês visualizar direitinho como é a instalação pra quem não deixou a instalação própria de hidráulica Para a máquina de lavar louça, tá? Agora a máquina de lavar louça vai ser embutida Quem me acompanha aqui no canal já viu, né? Que eu fiz a instalação em cima da bancada e agora vai ser uma instalação embutida Tudo certinho Vou mostrar pra vocês o passo a passo Mas antes disso eu vou mostrar pra vocês as peças que a gente vai utilizar Esse kit, gente, eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo, tá? Eu comprei pelo Mercado Livre E vem assim, ó Reparos hidráulicos, reparaciones hidráulicas Só eu lendo espanhol Gente, eu lendo espanhol, Brasil Mas enfim Ó, aí vem assim, ó Essa peça que tem três, ó Três encaixes aqui Ou é quatro? Não, é três Porque essa aqui vai direto na cuba E essas outras aqui Aí tem essa outra peça aqui Tá? Aí eu vou deixar o link certinho pra vocês Tem também, amigas, a peça que vai passar água, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo Não estou mostrando aqui agora Mas vai estar tudo na descrição do vídeo Tudo que eu usei Pra fazer a instalação da lava-louça, tá bom? Veio também com o sifão junto, tá, gente? Eu não comprei a parte O kit já é esses dois aqui, tá? Então é essa peça aqui Que vai servir pra gente colocar aí O encanamento da pia O encanamento da máquina de lava-louça E também é... A parte que vai enroscado na pia, tá, gente? Mas depois vocês vão entender direitinho E aqui o novo sifão Oi, gente! Boa noite! Tudo bem com vocês? Legal! Vou ajudar aqui, ó Que aqui é batalhão pra ajudar Então bora! Vai, príncipe! Gente, olha o príncipe aí Oi! E aí, príncipe? Vai ensinar o pessoal a fazer a instalação? Vamos, vamos sim Gente, o bebedor de água ainda tá aqui, tá? Ainda vou retirar Aquele plástico eu vou retirar Desconsidera, tá? Isso não vai ficar ali Mas é porque eu não achei ainda um comprador Mas eu vou achar Então vamos lá O príncipe tá abrindo aqui as peças Ó, as peças agora Gente, tá fazendo em pé Mas quando terminar A gente vai pôr A pia, né? E aí vocês vão conseguir ver direitinho Mas assim É até melhor pra vocês conseguirem ver a instalação Agora, gente Nós vamos colocar essa peça aqui E essa peça é que vai encaixar a mangueira Que é a saída de água da máquina Como é a saída de água Você vai ter que encaixar do lado, tá? Que fica melhor pra saída de água mesmo Onde fica a máquina Se a máquina fica pra esse lado Você encaixa aqui Se a máquina vai ficar desse outro lado Aí você encaixa ali A nossa como vai ficar do outro lado Ele tá encaixando aqui Ó, ficou assim Mas aí depois Quando eu tiver ali na pia Eu vou mostrar pra vocês Direitinho Aqui agora ele vai colocar essa tampa Que vai vedar Já que a gente não vai utilizar Essa parte aqui, tá, gente? Então Ficou assim, ó Aí aqui agora vem O sifão Aí agora ele vai ligar aqui, gente A mangueira de saída de água da máquina Ali, ó A instalação Atrás da máquina ficou assim, ó A saída de água e a entrada de água Então, fica desse jeito Agora aqui, ó Só encaixei o sifão Aí vou ajeitar aqui A posição do sifão E vai ter terminado, gente A instalação, ó Vou arrumar aqui O sifão E já volto Peraí Então, amigas Como vocês viram aí, né? O profissional já reformou aí Meu gabinete Ajustou tudo certinho Pra poder embutir a lava-louça Já embutimos Já instalamos E vou mostrar pra vocês Como ficou a instalação Só teve uma pequena mudança Porque teve um probleminha Quando eu fui testar aí a lava-louça Vou falar pra vocês Então, por isso, gente Assiste o vídeo até o final Pra você ver tudo direitinho E ficar sabendo de tudo Se caso você queira fazer aí na sua casa também Ou se apenas você está acompanhando É bom você saber também, né? Conhecimento nunca é demais E fora aqui a organização E a decoração que ainda vai vir, tá? Bom, gente É... Vou falar pra vocês que não foi fácil Encontrar um profissional que topasse Fazer É... Esse ajuste no meu gabinete, né? Porque, infelizmente, os marceneiros Hoje em dia Eles não querem mexer em móveis prontos Eles querem, ó Ganhar mais E começar a fazer o móvel do zero Só que, assim, gente Pra mim, fazer o móvel do zero agora Não compensava Porque eu tenho outros planos pro futuro Então Eu prefiro É... Realmente, né? Essa opção Ó quem chegou aqui Deixa eu pegar ela aqui Vem aqui, meu amor Vem dar oi pras princesas, menino Ó aqui, ó Cristal É cristalzinha, gente Não é cristal? Vou dar uma passeada aqui Essa cachorrinha aqui Ela é lá da casinha da minha mãe Mas Ela vem aqui também Tem muito amor aqui também Mas ela é lá Da minha mãe, né? Fala, sua filha É a dona Cida Né? Né, meu amor? Gotosa Então, gente O que eu estava falando Aí os marceneiros Hoje em dia Não querem, né? Mexer no móvel Que já está pronto Eles querem fazer o móvel do zero Justamente porque O retorno pra eles Financeiro É melhor Só que pra mim Isso não era viável No momento Justamente, gente É... Porque eu tenho outros planos Mas aí eu pensei o seguinte Bom, eu vou encontrar alguém Que topa fazer o que eu estou pedindo Né? Um profissional E aí encontrei De primeira, gente Não deu certo, tá? Porque a gente estava com uma outra ideia Que acabou não dando certo Mas aí, graças a Deus No final, juntando eu O marceneiro e a minha mãe Deu certo, tá? Três cabeças pensando É melhor que uma só E aí, graças a Deus Deu certo Vocês vão ver aí, né? Como ficou o resultado maravilhoso Da lava-louça embutida E vou mostrar aí pra vocês também Como ficou a instalação, tá? Na instalação Vocês já viram agora Só que teve uma pequena mudança E é bom vocês saberem Eu vou explicar tudinho pra vocês O que aconteceu E por que eu tive que fazer essa mudança Porque se você for fazer aí na sua casa Você não vai passar pelo que eu passei Tá bom? Então foi bom eu já ter testado A lava-louça no lugar Porque eu descobri Que precisava fazer Uma pequena mudança Bom, gente Eu espero que vocês gostem De como ficou embutido Lembrando que eu não fiz ainda Aqui a faxina A organização E a decoração Que eu vou fazer aqui ainda, tá? Nesse vídeo Ainda vai ter tudo isso A faxina A organização E a decoração Então fica aqui, tá? Mas já vou mostrar pra vocês Como que ficou Lembrando que tá aqui, gente Precisando da faxina E da organização Mas simbora Que eu vou mostrar pra vocês Então Como ficou E ficou assim, amigas A lava-louça embutida Tudo certinho A porta aqui, ó Como vocês viram, né? Teve que diminuir a porta Ele levou Cortou Tudo certinho Então, amigas Aí ficou assim Desse jeito Eu achei que ficou Muito bom, ó Aí ficou aqui O encaixe certinho, ó Eu gostei bastante Aí a porta, gente Diminuiu bastante agora O espaço que eu tenho Vou mostrar pra vocês Como ficou ali dentro, tá? E aí Me falem O que que vocês acharam, amigas? Ficou boa? A lava-louça embutida Na minha opinião Ficou ótimo Porque Olha o espaço Que eu ganhei Porque ela estava aqui, né, gente? Então o espaço voltou Aqui pra mim Normalmente Não teve problemas Com o espaço daqui Eu vou colocar o restante Das coisas aqui E vou ver como é Que eu vou organizar, tá? Aqui, amigas O botijão está assim Desse jeito No momento Tá? Provisório Ah, Yara, mas por que Que o botijão está assim? Porque, gente O botijão ficava aqui dentro E agora, então Eu tive que tirar o botijão daqui A gente vai pôr o botijão Lá fora A gente já conversou Com o profissional Ele está terminando Um serviço Pra vir aqui Fazer Esse outro serviço Porque a gente vai fazer Uma casinha Pro botijão Tudo certinho Não é simplesmente Colocar o botijão Lá fora, tá? Então o profissional Vai vir fazer a casinha Do botijão Tudo certinho Pra gente Mas por enquanto Vai ficar Aqui provisório Tá bom? Mas depois vai sair daqui Não vai ter esse botijão Aqui depois Então ficou assim E agora, amigas Vou mostrar pra vocês Por dentro A instalação Como ficou Bom, amigas A pequena mudança Que teve Foi o seguinte Essa mangueira aqui É Da saída De água Essa daqui, ó Então Ela estava Como vocês viram aí, né? Anteriormente Aqui pra baixo E não tinha, gente Essa pecinha aqui, ó Vocês estão vendo? Gente Eu esqueci o nome Dessa peça Essa peça aqui, ó Eu vou deixar aí Passando na tela Pra vocês, tá? O nome Porque agora Me fugiu da memória Então, amigas O que que estava acontecendo? Antes de colocar Essa peça E colocar ela Nessa posição aqui Reta Ó Ela tá bem reta Essa peça aqui, ó Reta E a mangueira ali também Ela começou a vazar Amigas Eu liguei a máquina De lavar louça Pra testar Quando eu vi Tinha uma poça D'água aqui Nossa Eu me desesperei Com medo de molhar a máquina, né? Aí tirei a máquina Sequei Tudo certinho E aí A gente resolveu Fazer assim E não tivemos Mais problema Tá? Ah, gente Vou falar pra vocês Que eu troquei também Essa parte aqui Da minha pia, ó Não porque precisa, tá? Mas é porque Quem me acompanha aqui Sabe que eu estava Com problema De achar um ralo Então eu troquei Aí eu vou mostrar Pra vocês Como é que ficou Enfim, gente Então Ficou assim A instalação, ó A peça ali Aqui, ó Então quer dizer Que não pode Deixar a mangueira Aqui pra baixo, tá? Porque eu acho Que a força da água Sei lá Faz com que Essa parte aqui, ó Saia Então é bom Deixar reto E ainda Colocar essa peça Aqui, ó Deixa eu virar aqui Pra vocês conseguirem Ver direitinho, ó Essa peça E é essa posição Que vocês não podem Deixar, ó Reto assim, tá? Tem que deixar Aqui pra cima E ainda colocar Essa peça aqui Ó lá, ó Tem que tá bem Pra cima assim, gente Retinho, ó Vocês tão vendo Que tá reto? Pronto Aí é assim Que ela tem que ficar Pra não vazar Tá? Então ficou assim, gente A instalação Desse jeitinho Aqui É o fio Aonde Entra A água, tá? A mangueira dela E aqui é onde Sai a água Aqui é o fio De energia Tá? Então tudo certinho Ficou aqui E o bom Que ficou tudo ali No cantinho Não vai me atrapalhar Pra me colocar As coisas aqui Não vai ter problema Tá bom? Então ficou assim A instalação E aqui, gente A água Tanto da pia Quanto da máquina Tá? Ela Vai pro mesmo Sifão Tá? Só que ela Não volta lá pra cima Na pia não Tá? Não precisa se preocupar Que não tem cheiro Não volta água Essa tubulação aqui Essa instalação aí É ótima Tá bom? Pra gente Que não deixou A instalação própria Hidráulica Pra lavar louça Tá bom, amigas? Aqui está a torneira E esse daqui, gente É o adaptador Que vai na torneira Pra entrada De água Da máquina Tá? Tanto que a mangueira Da máquina Está aqui Desconsidera, gente Essa parte feia aqui Que eu vou comprar Uma pecinha Pra esconder Essa parte aqui Tá? Que é até Desse mesmo material Mas o que eu quero Falar pra vocês E com essa peça aqui Amigas Você consegue Utilizar a torneira Normalmente E ainda fazer Com que a sua máquina É... Tenha a entrada Da água Tá? Já que você não deixou A instalação hidráulica Própria Então É uma maravilha Também Essa peça Amigas Eu vou utilizar Aqui dentro Pra ganhar espaço Esse organizador Aqui que eu comprei Lá na Daiso E esse outro Organizador Aqui também Tá bom? Então Vamos ver aí O milagre Que eu vou fazer Pra caber As coisas Que já estavam Aqui Tá bom, amigas? Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto